Fala, minha rapazinha! Ele é maravilhoso, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui, hein! Vamos agora resolver uma questãozinha que fala sobre ligações químicas do torre dele, hein! Caraca, pra ser difícil, pancaraca, mané! Para de bobeira! Fica até o final do vídeo que eu prometo que você vai estar saindo daqui jogando, hein! Bom, minha rapazinha, a questão falava-se pra gente se liga só. Ó, a ligação química existente entre os átomos de cloro na molécula do gás cloro é do tipo covalente. Vamos lá, minha rapazinha, em primeiro lugar, olha essa maldade, tá? O gás cloro é esse cara aqui, né, ó? CL2, tá ligado nisso, rapazinha? Tá ligado, né? O que você sabe a respeito do cloro, minha rapazinha? Você sabe, minha galerinha, que cada cloro é da família 7A, beleza, galera? E se cada cloro é da família 7A, já tem 7 elétrons na última camada? Logo, pra chegar a 8, falta 1 elétron. Então, eu já entendi que cada clorinha ali vai estar muito afim de fazer apenas uma ligação covalente, ou seja, um compartilhamento. Suave, galera, tranquilidade, né? Então, é por esse motivo, minha rapazinha, que eu acho que o gás cloro, CL2, seja isso daqui, né, ó. É um cloro fazendo uma ligação simples com outro cloro. Então, você já sabe que essa ligação, já que você tá compartilhando apenas um par de elétrons, é uma ligação covalente simples, beleza, galera? Agora, Cabral, ela é polar ou apolar? Então, você vai anotar agora essa maldadezinha do Cabralzinho aqui pra vocês. Suave, galerinha, vamos lá, então? Bom, minha rapazinha, a respeito da ligação iônica, tá? Toda ligação iônica, ela é polar. Sem caô, galera, sem caô. Toda ligação iônica é polar. Isso porque você vai ter um cátion e um ânion, vai ter um mais e um menos, vai ter polos. Não tem caô. Suave, galera, joga, minha rapazinha, joga. Agora, Cabral, eu falo, oi, e a ligação covalente, hein? Aí depende, né? Se você tiver uma ligação covalente, minha rapazinha, e você tá tendo um compartilhamento de elétrons, não é verdade? E aí, esse compartilhamento, ele pode ser formado, essa ligação pode ser formada por átomos que são iguais, beleza, galera? Ou átomos que são diferentes. Suave, galera, então, peraí, ó, deixa eu anotar aqui agora embaixo, ó. Há átomos que são diferentes. E aí, minha galera, a brincadeirinha é só você guardar essa maldade aqui pra mim, ó. Quando os átomos são iguais, minha rapazinha, não vai ter diferença de eletronegatividade, já que eles são iguais, tá ligado? E se não tem diferença de eletronegatividade, então a ligação, ela é classificada como apolar. Sem caô, galera, sem caô. Suave, galera. Agora, se você for átomos diferentes, então você vai ter diferenças na eletronegatividade. Então, você vai ter um cara ficando parcialmente positivo e um outro ficando parcialmente negativo. Então, a ligação, ela é polar suave, galera. Então, como o Cl2 é formado por dois átomos de cloro, ou seja, dois átomos iguais, cara, não tem diferença de eletronegatividade ali. Então, não faz sentido eu escrever um parcialmente positivo e o outro parcialmente negativo. Ou seja, minha rapazinha, é uma ligação covalente simples a polar suave, galerinha. Aí tu fala assim, Cabral, eu falo, oi, tem isso aí? Deixa eu ver, letra A, dupla, polar? Não. B, simples, polar? Não. C, tripla, polar? Letra D, de Jonathan. Tá aqui, ó, simples, apolar. Então, pra mim, minha rapazinha, o gabarito é letra D. Suave, minha galerinha. E aí, minha rapazinha, você entendeu tudão? Se você entendeu, eu tô feliz demais, rapazinha. Então, pega essa visão, hein? Tamo junto, minha rapazinha linda! Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL